Prótese do tipo resurfacing de quadril, feita de cerâmica. Olá, meu nome é David Guzmão, sou médico-ortopedista. E a prótese de resurfacing, que também é chamada de prótese de recapiamento, é um tipo de implante onde não se remove completamente a cabeça do fêmur e se coloca apenas uma capinha sobre a cabeça do fêmur e uma capinha também na parte do acetábulo. E esse implante foi condenado na última década porque ele tinha índice de solturas mais altos do que os aceitáveis. Então ele caiu um pouco em desuso. Ainda existem alguns cirurgiões que utilizam eles, mas praticamente ele caiu em desuso no mundo todo devido aos íons metálicos que a superfície de um metal contra o outro gerava. Para tentar resolver essa questão dos íons metálicos, começou a ser desenvolvida um implante onde a superfície de atrito não seria metal com metal, como é na resurfacing tradicional, mas sim uma superfície de atrito de cerâmica com cerâmica. Esse implante já existe e ele está sendo realizado em trial na Inglaterra sobre como que vai ser esse funcionamento desse implante nos pacientes. Então ele está em estudo ainda, ele não é um implante comercialmente disponível, ele está sendo estudado na Inglaterra ainda, onde ele está sendo implantado em diversos pacientes, diversas idades, para ver os tipos de problemas que podem ocorrer. Claro que o implante já passou pelo teste primário, que é o teste em laboratório, de resistência, de corrosão, que são testes assim em laboratórios, são testes mais simples. Mas como vocês já ouviram eu falar em outros vídeos, o principal teste para um implante é o teste clínico, aquele que se coloca num paciente previamente informado que está participando de um estudo, obviamente, né? Inventar um implante, colocar nas pessoas e não avisar que nunca se testou esse implante em pessoas, eticamente é condenável. Então esses pacientes sabem que estão participando do estudo, de um implante novo, e está sendo implantado em vários pacientes. Até o momento só se implantou em 15 pacientes. Vejam como esse estudo é recente, apenas em 15 pacientes. E os resultados estão sendo bem interessantes. Mas como vocês sabem, que eu já comentei em outros vídeos, qualquer implante de quadril dura 5 anos. Sendo um cirurgião bom, cirurgião caprichoso, qualquer implante de quadril consegue atingir uns 10 anos. Essa meta de 5, 10 anos é uma meta ridícula em relação ao implante de quadril. Hoje a gente está falando sobre a vida de implantes de quadril de 20, 25 e 30 anos em 90% das vezes. Tem implantes que atingem 25 anos em 95%. Então a gente está falando que a gente tem que ultrapassar a barreira dos 30, 40 anos de idade. É esse que é o alvo, ultrapassar a barreira de 30 e 40 anos. Então, claro que eu fico feliz que a indústria continua desenvolvendo implantes novos, mas a gente não pode saltar numa novidade onde a gente não sabe o comportamento de médio prazo. Aliás, a gente não sabe o comportamento nem de curto prazo. Então como que a gente sabe se esse implante pode realmente ser uma promessa? Número 1. Nesse estudo que está sendo realizado, a gente olha o comportamento desse implante com 5 anos. Se com 5 anos ele tiver acima de 99% de durabilidade, ótimo, vamos aguardar os 10 anos. Se os 10 anos tiverem um número alto como 99% de durabilidade, aí vai se aguardando 15, 20, até ele atingir em torno de no mínimo 20 anos, pra gente ter uma noção como é que ele está indo. 15, 20 anos é um número interessante que muitas vezes se consegue plotar e saber como é que esse implante vai estar no futuro. Mas é muito riscado a gente abrir mão do certo pelo incerto. Aí vocês têm que se preocupar. O que é mais importante pra vocês? Eu acho que o mais importante pra um paciente é saber quantas vezes ele vai ter que reoperar o quadril dele na vida dele. Então se tem um certo grau de certeza maior pelas publicações exigentes que um implante tem 90% de chance de durar 30 anos versus um implante com um desconhecimento verdadeiro científico da durabilidade, tô arriscado, né? No meu quadril eu prefiro colocar o que é garantido. E eu acho que a maioria dos pacientes pensa assim. Só que existe um apelo, muitas vezes, de se dizer do que é novo é melhor. Do que é novo tem um desempenho melhor, ou tem uma durabilidade maior. Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria de cada implante que fosse lançado no mercado, desde a invenção dele que foi na década de 60, que cada implante fosse um melhor que o outro. Aliás, os inventores dos implantes novos também gostariam disso, né? Porque eles inventam a expectativa de ser um implante melhor. Infelizmente, a grande maior parte dos implantes novos não superam alguns implantes mais antigos em termos de durabilidade, nem em 10 anos. Quem dirá em 20 e 30? Então, eu acho que vocês têm que levar isso em consideração na hora da escolha do implante. E isso é uma mudança na medicina que eu acho que deve ser valorizada é que o paciente tem que participar na decisão da sua cirurgia, tem que participar na decisão da escolha do seu implante junto com o médico, tem que participar na decisão da escolha do hospital e na escolha do médico. Então, assim, esses assuntos, apesar de serem difíceis tecnicamente passar todo o conhecimento que uma pessoa adquiriu durante todo o seu treinamento e toda a sua experiência de vida, passar isso para um paciente, mas tem que ser discutido isso, prós e contras de um tipo de implante, de outro tipo. Claro que um bom cirurgião vai escolher um bom implante, mas essa discussão é muito importante para que o paciente se sinta mais seguro das suas escolhas. Imagina só, quando alguém vai comprar um carro, especialmente homens, estuda o modelo do carro, vê acessórios, vê o que ele tem, vê o desempenho. Nossa, a pessoa sabe de tudo. Aí vai colocar uma prótese e não sabe nada. Não sabe qual é a duração, não sabe de onde vem, não sabe quem que fabrica. Não faz sentido. Óbvio que eu sei que essas informações elas não estão facilmente acessíveis ao paciente. É por isso que o papel do médico é ajudar a educar o paciente sobre um tema e conversar prós e contras com isso. E é isso que eu tento fazer com vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha no site que tem já informações aqui sobre esse estudo. Então esse é o site aqui que deu essa notícia, o Imperial College of London, New hip resurfacing implant could lead to better outcomes for patients. Então assim, um novo implante do tipo resurfacing, que o resurfacing foi desenvolvido primariamente na Inglaterra. Então a Inglaterra lidera alguns tipos de tecnologia em relação à prótese quadril. Muita gente acha que os Estados Unidos é um implante que mais dura em inglês. o segundo lugar é francês. O terceiro lugar é alemão. Então os Estados Unidos estão um pouco atrás disso. Mas muito, talvez pelo momento que começou. Então, um implante novo que pode levar a melhores resultados. Ou seja, a gente tem que esperar. Ainda bem que estão fazendo esses estudos, mas a gente tem que esperar para ver esses resultados num prazo mais longo. Então se vocês quiserem ler esse artigo, eu vou colocar o link no meu site. Então vocês vão acessar lá o site. Vão procurar lá o post sobre o resurfacing. Eu vou botar o link no vídeo, no lugar onde vai estar isso aqui no meu site. Aqui está a figurinha desse implante. Ele é muito interessante. Ele, pelo que eu estou vendo, ele tem um metal recoberto com hidroxapatita. Pelo desenho, né? Aqui não tem informação técnica sobre esse implante. Mas eu noto que ele usa uma cerâmica de alta dureza, que se chama Delta. E ela tem uma parede relativamente espessa, já integrada completamente com um metal que aparentemente está sendo coberto por hidroxapatita. Claro que, olhando esse desenho e olhando o vídeo, que eu tenho um videozinho também anexo, não dá para ter certeza qual é o tipo de metal. Eu gostaria que fosse um metal trabeculado que garantisse uma fixação ótima. Mas, enfim, provavelmente isso aqui é o melhor que a indústria conseguiu realizar. E olha que interessante aqui. Eu vou sublinhar essa parte aqui para vocês, que eu acho que é importante. Que diz assim, Diferente dos outros sistemas de resurfacing, o implante H1 é feito de cerâmica, que é forte, e tem baixo desgaste, e é não tóxica. Ou seja, esse resurfacing foi desenvolvido porque os outros resurfacing são tóxicos. A liberação daquele metal contínuo no corpo é tóxica. Continuamente liberando metais de cromo cobalto levam a pseudotumores e outros problemas se acha metal em várias partes do organismo. Então, os pesquisadores acreditam que a troca do metal pelo material de cerâmica vai ter várias vantagens da resurfacing, evitando os problemas e as preocupações dos íons metálicos. Tomara que isso aqui funcione direitinho, tomara que dê certo, para que os pacientes possam ter uma opção de tratamento interessante, mais um implante. Mas, pessoal, tem que ter paciência. Eu sei que é chato isso. Vamos ver se a gente assiste aqui o vídeo junto e vamos ver se tem alguma parte interessante aqui do vídeo. Eu já assisti ele, mas eu quero mostrar para ele aqui uma partezinha que eles mostram o implante para vocês. Bom, então esse é um dos pesquisadores mostrando o implante de cerâmica. Você nota que ele tem uma cobertura de metal, mas o local onde tem o contato de uma peça com a outra é feita de cerâmica. Então, justamente para evitar esses íons metálicos que eram um problema nos resurfacing antigos. Então, assim, por esse vídeo, algumas mensagens. Nem tudo que é mais novo é melhor. Em prótese do quadril é melhor o certo do que o incerto. A indústria continua tentando melhorar. Isso é uma excelente notícia porque a artrose e diversas doenças do quadril elas continuam a ocorrer. E claro que também existe uma corrida toda biológica para a gente tentar reverter a artrose, fabricar cartilagem em laboratórios. Isso também está ocorrendo. Essas coisas estão ocorrendo em paralelo. Infelizmente, esse implante vai demorar para chegar no mercado. Óbvio que eu gostaria que ele chegasse mais rápido, que ele estivesse já com 10 anos de uso para a gente saber como é que funciona. Então, assim, paciência. Vamos aguardar. Eu estou de olho. Vocês notaram que 15 pacientes foram operados e vocês já estão sabendo o que está acontecendo. Então, aqui tem informação de qualidade de primeira mão. Certo? Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam. Se inscrevam lá no canal do Facebook. Se inscrevam no canal do YouTube. Dê o like na página. E esse artigo com o vídeo do implante completo vai estar só dentro do meu site. Então, eu vou linkar o endereço do site para vocês conferirem lá. De propósito, para vocês conhecerem o site um pouquinho também que eu acho que vale a pena. Certo? Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto